Gente, hoje dia 11 de janeiro de 2024, eu finalizei aqui o dia 11, no dia 11 eu já finalizei no total na minha vida 12 jogos, tá aqui a posição dele, lá embaixo, né, que tá o primeiro líder de 19, aí vai, 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 aí cheguei no 11, o 11 passou o dia 30, O décimo segundo jogo No dia 11 Décimo segundo jogo No dia 11 E hoje, dia 11 Passei do dia 30 E passei do dia 6 Eu já estava à frente do dia 24 Na posição aqui Aqui também tem 11 E 14 estava atrás com 10 Mas sempre que alterar o ranking Eu faço um vídeo E hoje Dia 11 Finalizei o décimo segundo Do dia 11 Meio estranho, né? Aí está aqui todos os jogos Que eu finalizei no dia 11 12 no total E sempre que o ranking alterar Eu criei um vídeo Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo